Você consultou a Volva? E suas perguntas tiveram resposta? Algumas foram respondidas. Outras, eu mesmo preciso responder. Você acha que há um lugar para o Vili no nosso assentamento? Ele manifestou a vontade de morar e trabalhar conosco. Ele não será o Yao deste condado antes do dia acabar? Isso estamos por ver. Alguns estão mais interessados em ver Trigvi no trono. Eivor, Trigvi não tem pretensão de liderar. Ele sente um dever de seguir o Mestre até a morte. Absolutamente não. Meu pai jamais iria permitir uma tolice dessas. Como posso honrar meu Yao, velho que sou? Aqui não é lugar para mim. O futuro é seu, Vili. O fogo desta pira vai queimar pelo meu pai. Você deve viver. Eu proíbo você de segui-lo na morte. Não vou deixar que você se sacrifique. Você me proíbe como amigo, Vili? Ou como nosso novo Yao? Como um homem que quer ver você recobrar a razão. Vili. Trigvi. Cada um deles detém um dos lados do Remen. E nenhum está disposto a agarrar o outro. O mundo precisa de homens tão inúteis, tão ambíguos. Por que você não se impõe? Pegue este condado para si. Não é o meu lugar. Seu lugar é onde quer que você deite a cabeça. Qualquer colina que suba, qualquer prata que pegue para si. Não se limite pelo esmero. Nottinghamshire merece um líder admirado. Um homem em quem o povo confie. A maioria ama Vili. E ele os ama também. Mas ele não anseia ser líder. Ele pode aprender. Mas será que ele quer? E Trigvi. Firme e sereno. E leal ao legado que o Yao Remen deixou para trás. Quase em excesso. Mas ele está velho. E seu gosto pela vida se esvaiu. Não é inspirador. Você não pode. Eu não vou permitir. Não estou pedindo a sua permissão. Apenas seu perdão. Pelos deuses, Eivor. Faça esse louco desistir da morte. Essa não é uma decisão pequena, Trigvi. E não será feita sem um grande custo. Você fará falta ao condado. Mas... Não tenho mais ninguém. Meu propósito na vida está morto naquela pira. Não é verdade. Quando as pessoas procuravam meu pai em busca de conselhos, a quem elas viam ele recorrer? Yao Remen era minha rocha. Sim, eu o aconselhava. Mas ele tomava as decisões. Se Remen estivesse aqui, ele não diria para você brandir esta sabedoria pelo bem de todos? E você jurou servir o Yao Remen até na morte? Ou servir o legado dele em vida? Eu fico... Você tem sabedoria, Eivor. Mais do que eu imaginaria. Você tem sabedoria, Eivor. 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 Eivor Suniva Pictos foram avistados a pouco à espreita no Matagal Vilios perseguiu Aquele pau no cu Ele devia ter me acordado antes Me mostra onde ele foi Vamos acordar os outros A escuridão tomada está de Pictos Eu mesmo posso dar conta deles Só dizer onde Não estão longe Eu te mostro A fúria dele o consumiu Eivor Todo esse ódio Essa tristeza Realmente tomaram forma O pau no cu Nunca foi de conter as emoções Estava na cara que isso ia acontecer Eu devia ter ficado mais alerta Não se preocupe, Dranga Ele sempre teve a mim para cuidar dele Quando criança E agora de novo Se esse ataque é o que ele precisa Para se livrar da doença que o atormenta Ao menos vou assegurar Que ele não se machuque Graças a Odin Ele tem o poderoso Marca de Lobo como sua sombra São coisas que fazemos Pela família Sunila Sem questionar Teria feito o mesmo por você Por qualquer um Do clã do corvo Sabemos disso, Dranga Por isso juramos lealdade a você Aqui, Eivor Foi onde Billy viu o patrulheiro ser morto E partiu pro ataque ao inimigo adiante Os guardas daqui são atentos Os guardas daqui são atentos Mulh Tu? Isso é... Tu? 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 Sai? Tu? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse som? É um trovão? Passos. Nós temos que recuar. Vem comigo. Rápido. Vamos lá. Aham! Seek em meu lado. 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 Eu... eu não quero esse gado. Acha que Sleipner ficaria contente amarrado a um estábulo? Por mais glorioso que ele fosse? Ei! Por que fez isso? Você tem amigos, Vili. Você esqueceu do Trígve? De mim? E do seu clã? É claro. Eu sei disso. Você não pode apenas vagar. Lembre-se disso. Você está rodeado por pessoas que o amam. E isso não vai mudar a não ser que se afaste de todos. Você fala uma verdade que entende. Cara de troll pau no cu. Um Draugr covarde? É possível uma coisa dessas? Por que não me parece possível? Vodka também. Uma água fundida com fogo. Eu não minto. Tirando a morte do seu pai, Vili. Isso tudo foi... Bom. Até divertido. Você alguma vez se perguntou como seriam as coisas se o Mar do Norte não tivesse nos separado tão cedo nas nossas vidas? Em quais aventuras nós teríamos embarcado? Os Sarkis, as batalhas, as batalhas, a glória. Até penso no que a gente poderia ter sido um para o outro. Não, eu não me prendo ao passado assim. Acho que isso me derrubaria até o chão. E não fui feito para rastejar. Vou deitar. Longo dia pela frente. Você já vai? Com tanta coisa na minha cabeça, eu não dormi em nada. O funeral, os tens... Eu tenho que voltar. Eu entendo. Te vejo lá, então. Vili, ele já foi. Foi cuidar dos preparativos do funeral, imagina.